Vina, Pia, Penal, Rabicó. Tem palavras que só o curitibano entende. Uma cafeteria aqui da capital oferece cafés em canecas personalizadas com esses gentílicos, além de bebidas que fazem homenagens aos bairros da cidade. Olha que curioso! Leila sempre quis ser dona do próprio negócio. Em outubro do ano passado, conseguiu realizar este grande sonho. Ela abriu uma cafeteria num bairro da capital do Paraná. Trabalhei em uma empresa, nove anos, e nessa empresa era uma empresa multinacional. Aconteceu que o grupo decidiu sair do Brasil e todas as pessoas foram demitidas, inclusive eu. E em função disso, pega de surpresa e com uma notícia dessas, eu pensei, ah, eu lembrei da minha vontade, meu sonho que era empreender. E o café que é servido aqui vem de Carlópolis, no norte pioneiro do Paraná, região que é conhecida pela produção de café gourmet. E aqui na cafeteria, cada café leva o nome de um bairro de Curitiba. Esse aqui, por exemplo, é o Hour, que é o nome do bairro em que a cafeteria está instalada. E eu vou ter que fazer o sacrifício de provar um pouquinho, né? Não é que é bom mesmo? Tem também o café Boqueirão, café Cristo Rei, café Cabral e café Batel. São 20 tipos de cafés clássicos e no cardápio de verão, as bebidas geladas levam nomes de parques de Curitiba. Mas não para por aí. Tudo aqui foi pensado para homenagear a cidade, desde o nome da cafeteria, a logo, chaveiros, bótons e cartões, sem contar as canecas personalizadas com dizeres curitibanos, que fazem um maior sucesso. A gente fez as canecas voltadas para, com algum dizer que nós falamos aqui. Que a gente até brinca que é o dialeto curitibanês. Então, assim, tem a guria de prédio, tem o piá de prédio, tem uma que é só o dialeto mesmo, que é as coisas que a gente fala. E tem pessoas que vêm para cá, os turistas, eles lêem e dão risada. Porque tem lá leite quente, canaleta, galeto, adevogado, que a gente fala, né? Então, assim, é uma coisa também que a gente tira até um sorriso, às vezes, de alguém que chega aqui meio cisudo, as pessoas acham engraçado e acabam levando também a caneca em função disso. O negócio é tocado junto com a filha, a Eloise, que sempre gostou de cozinhar. Ela fez faculdade de gastronomia, curso de barista e confeitaria. Está sendo uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo gostosa, né? Porque eu já conheço ela, a gente sabe como cada uma lida com algumas situações, eu tenho mais liberdade com ela. A dica que eu daria é se a pessoa tem vontade, se ela tem esse sonho, ela tem que ir atrás. Deixar o medo de lado e buscar o conhecimento para daí fazer acontecer.